A câmera tá limpa? Deixa eu ver Agora deve tá, né? Deixa eu ver Acho que tá, né? Vamos aí Vamos ver se a gente faz um videozinho da hora pra postar Imaginar o Tietê Uma toca cachorro na voz Sentido Osasco Venho trazer a nave pra Fazer a vistoria da renovação do seguro Fala nisso aí Vou deixar o contato da minha corretora de seguro aí Que é a Sil Já trabalho com ela há muitos anos E sendo sincero Já fiz cotação com outras E até que já consegui preço mais barato Mas eu não consegui a mesma atenção, tá ligado, tio? E é um bagulho fundamental Principalmente que tem hora, mano Que a gente passa por algumas situações Que a gente que meio que não... Principalmente na hora de renovar Na hora de fazer vistoria, esses bagulho que eu fui fazer hoje Que... Ela não... Que a gente fica meio perdido E ela dá um... E ela orienta legal, entendeu? Já peguei corretor que caga Simplesmente caga pra você Ele quer vender a polis e foda-se Depois Entendeu? E a Sil Não, a Sil Ela dá atenção Caralho E aí, mano Por onde que nós vai nessa porra, mano? Vai, passa Dá um beijinho Dá um beijinho na Kombi Beijinho só Só um beijinho Vai Vem, caminhão Você tá na maldade de todo mundo também, hein? Vem, caminhão Aí, tô trazendo aqui, né? Mano E o bagulho é o seguinte, pai Antes de eu falar Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra você saber sempre Quando tem vídeo novo Aí, seja bem-vindo Mas anda boadão Só que nós anda na cautela, tá ligado? São Paulo, tiozão Não dá pra moscar, não Ó Diminui pra passar no radar Papum E tal E Sei lá Deu uma distância Já marcha, filho Não vacila, não Tá ligado? Eu já fui muito mais louco de corredor Que eu sou hoje em dia Tá ligado? Rombado Seu nóia O bagulho puxa demais Essa moto Ai, virjão do caralho Manda uns toques de farol Aqui, mágico São Paulo Dá pra vacilar, não Mano, essa moto Eu não ando em São Paulo com ela Eu tenho essa moto aqui Que é pra Que é um sonho, né? Que é o sonho de todo motoboy Tem um foguetão E o uso dela é pra viajar, mano Eu tenho essa moto aí Que eu quero viajar o Brasil com ela Na medida do possível aí Então é claro que tem Não é todos os lugares que eu vou com ela Tem muitos lugares que eu possivelmente irei de avião Ou de busão Mas eu quero Eu quero rodar todas as unidades da motor esse ano Mas São Paulo São Paulo eu evito rodar com ela Que nem eu Não faço as loucuras, né? De se enfiar aqui no meio dos caminhões E pá, né? Eu dou uma Eu sou cauteloso Mas eu fico no retrovisor Se eu precisar meter fuga É fuga Porque, mano São Paulo não dá não, velho Tanto que é vários camaradas aí Se jogando pro interior aí Saindo fora Porque, mano São Paulo a violência tá demais, né, mano? Roubo de moto Dá mais foguete Assim os caras gostam, tá, viu, mano? Não dá pra ficar mosconhando Aí o que que nós faz? Anda no modo Piloto de fuga, né? Fazer o quê? Não que eu não goste Mas às vezes, tipo assim Tem momento na vida Que você queria um sossego, né? Eu queria poder, tipo Andar a dez por hora com o bagulho Desfilando Dar um rolezinho na quebrada De boa Com a manhã na garupa Curtir Ir ali tomar um sorvete Tá ligado? Com essa moto aqui Dá não, viado Dá não O bagulho é pedido, tio Ó a chuva Toda... Mano, vocês já notaram? Eu vou parar de fazer motovlog, mano É eu ligar a GoPro Começa a cair os pingos, mano Ó Tá pingando já Olha Mano, mano Mano, GoPro Ligar a GoPro É dança da chuva, mano Vou ter que parar Pô a capa Ó Olha isso Não, é pior que pra lá Ó Você olha assim Não tá chovendo É só aqui, mano Você vai vendo Você parar Pô a capa Você vai Se lascar Porque Ali não tá chovendo É só aqui Então não dá, viado Quando eu saio com essa moto É só que nem Fui ali Eu tive que ir com ela, né Tudo bem Podia ter falado Pro cara vir em casa Tá Mas é ruim, mano Aí o cara vem Aí o horário dos caras é mó ruim Você tem que ficar lá esperando Não sei o que E papum Caralho, hein, boizão Ajuda ainda com essa porra, mano Tomar no cu Nossa, olha Minha moto tá limpinha, mano Ah, mano Você vai depois Não dá pra ficar vacilando, não Quando eu saio com essa moto Em São Paulo É só missão, mano Fui lá Colocar Colocar nada Colocar nada, caralho Fui lá fazer a vistoria Graças a Deus Que não colocaram rastreador Porque na minha opinião Se roubam É melhor que não ache Essa buzina é estranha, mano Ela é atrasada Tá ligado Ela tem um delayzinho Na buzina Essa moto aqui Caralho Vai sujar tudo a moto Só pra fazer Vai sujar a moto Vai molhar o tênis Arra, tio Colocar os pezinhos aqui em cima Pra não Pra não molhar o tênis, mano Tênis novinho também Porra Mancada, hein Agora o toque de farol dela É monstro Então, rapaziada Não dá pra ficar de vacilação Com moto grande, não Agora eu não vou Mano Por mais que seja perigoso Tudo Eu não vou acelerar Andar igual louco Nesse piso Melecado, né Que isso aqui não é um piso molhado É um piso melado Que só caiu Aquele espinguinho Não lavou o chão Tá ligado Valeu Eu tô chegando já Também, né, mano Tirar aqui É, o bagulho é trambolho, tio Opa Se é no seco O comportamento é outro É molho Comportamento mínimo Eu sou cuzão na chuva, mano E eu não consigo gravar Um motovlog no seco Toda vez é chuva São Paulo é a terra da garoa, né Dizem Dizem que é E eu acho que é mesmo Colocar o pezinho aqui, ó Ainda bem que tem os ferro aqui pra pôr o pé Quer dizer, não é pra pôr o pé Mas dá pra pôr o pé Ó É o Azir ou o Sonata Não deu pra reparar Vai tá nas 20, hein Rebaixado Pra não ficar bonito, né Se vier um carro Mano 2010 2012 Sei lá Hein Não sei quando que foi o último Desses Desses Sonata e Azir aí Mas é um puta Sedanzão de patrão, né mano Até hoje Você bate o olho no carro E você fala Caralho Sedanzão louco Louco Carro é louco Não é carro pra correr É carro pra desfilar Mas é bonito E tamo chegando, rapaziada Vamos desligar a câmera por aqui Tamo junto Muito obrigado a você que assistiu Comentou, se inscreveu, compartilhou É nóis Até o próximo vídeo Fui